O que é microfone? A gente fica meio tenso aqui, vocês me desculpem. Mas eu gostaria de pedir ao pessoal para chegar mais para frente, que a gente estiver lá no fundo, para a nossa sala ficar mais aconchegante aqui. Hoje é uma sala de aula, né? Aqui. Bom, irmãos, eu gostaria de só fechar os olhos por um minuto, agradecer a Deus aqui por esse momento. Vamos fazer uma oração. Meu pai, meu senhor, muito obrigada por esse dia, por esse momento aqui na tua presença, meu pai. Peço que o senhor aqui descanse o coração de cada pessoa que é na igreja, que nós possamos agora, meu pai, ter um tempo com o senhor, para a palavra do senhor, que o senhor me use nessa manhã e que tudo que o senhor quiser, meu pai, falar através de mim aqui nessa manhã seja dito, meu pai, a cada pessoa. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então a gente continuando aqui. Quem veio na aula no domingo passado? Então, peraí, quem não veio? Ah, uma boa parte, né? Então, domingo passado, o Rafael iniciou essa classe, né? De Moisés. Nós vamos trabalhar agora, nessas próximas nove semanas, com esse tema Moisés resgatado para resgatar. Tá certo? E hoje eu vou dar uma recapitulada aqui com vocês, um pouquinho a respeito do que o Rafael disse, a aula foi muito rica, né? Na semana passada, a gente não vai conseguir falar nem um décimo do que ele falou, mas eu quero só dar uma recapitulada para vocês. isso, para vocês, peraí, gente, que eu estou meio atrapada aqui, pronto. Para vocês terem uma noção do que foi dito, tá bom? Então, o nosso título já é bem sugestivo, né? Moisés resgatado para resgatar. E na aula número um, a gente teve um panorama, né? Do cenário onde Moisés passou ali os seus primeiros anos de vida, tá certo? E quem foi Moisés, né? Acho que todo mundo conhece a história de Moisés, a gente conhece basicamente Moisés, quem ele foi, o que ele fez, né? Moisés foi um homem levantado por Deus para liberar o povo do Egito, né? O povo do Egito vivia numa escravidão, né? Durante muitos anos, era um povo massacrado pelo faraó, pelos egípcios, né? Eles chegaram à terra do Egito, né? Há muitos anos atrás, há 400 anos atrás, eles chegaram à terra do Egito, porque passavam por um período de fome. Quando eles chegaram lá, eles encontraram o irmão José, né? Que era uma pessoa ali da liderança, junto à faraó. E lá eles tiveram, então, uma terra para cultivar, para morar. E eles chegaram num número bem pequeno, eles chegaram em 70 pessoas. E lá eles se colocaram num vale fértil, né? E prosperaram ali por muitos anos. Até que um dia José morre, né? José morre, os faraós que conheciam a José também morrem. A dinastia vai trocando os faraós. E aí o povo, então, de Israel, que estava ali no Egito, passa a ser um povo perseguido, um povo massacrado pelo governo. Por quê? Porque eles eram prósperos. Eles eram muitos, né? Eles começaram a ter muita prosperidade no que eles faziam. Eles cuidavam dos campos, pastoreavam, cuidavam da agricultura. Então, isso desenvolveu o quê? Um medo no faraó. O faraó pensou assim, meu Deus, eles são muitos. Se eles resolverem se juntar a uma rebelião aqui, eles tomam o meu trono, né? E por esse medo, eles começaram, então, a escravizar o povo de Israel. Então, o faraó começa a perseguir o povo, né? Tiraram eles do campo, trouxeram eles para o trabalho mais pesado da época, né? Na construção, carregar pedras, fazer... Todo o trabalho pesado ficava com o povo de Israel, certo? E aí, só que não adiantava. Quanto mais o faraó batia no povo, mais o povo crescia, mais o povo era próspero. Então, o faraó, a gente fala que o faraó, então, teve ali uma ideia, né? Que foi o infanticídio. Se essa palavra existisse na época, né? Poderia dar esse nome na época. O faraó pensa assim, bom, então, para eu conseguir acabar com esse povo... Obrigada. Então, se o faraó pensa, bom, se eu quero acabar com esse povo, então, eu vou nas crianças. Então, ele ordenou as parteiras, na hora de fazer que as mulheres hebreias iam ter os filhos, as parteiras hebreias matariam essas crianças que fossem homens, do sexo masculino. Só que as hebreias, as parteiras, elas não tinham uma submissão cega a faraó, graças a Deus. E elas, então, temiam ao Senhor e elas não matavam essas crianças do sexo masculino. Então, o faraó teve que bolar um outro plano. Então, o faraó faz o quê? Ele fala, não, então, agora é o seguinte, cada criança que nascer do sexo masculino, vocês vão jogar no rio Nilo. Vai jogar no rio para essa criança morrer. E nesse contexto é que nasce Moisés. Então, Moisés chega ao mundo nesse contexto, quando essas crianças deveriam ser jogadas ao Nilo, no rio Nilo. E Moisés nasce. E a sua mãe e o seu pai, Aram e Joquebede, eles eram da tribo de Levi, eram tementes ao Senhor. E eles, então, escondem Moisés em casa por três meses. Vocês imaginam a cena, gente, uma criança chorando, fralda suja no varal, e os guardas revistando as casas, procurando, cadê os bebês, onde estão as crianças, os meninos, e eles escondendo Moisés de casa. Mas aí, chega três meses, eles falam, não tem jeito mais de esconder essa criança, eu tenho que arrumar um outro esconderijo. E onde foi esse outro esconderijo, gente? Foi no Palácio de Faraó. Joquebede, com muito planejamento, ela vai lá, ela prepara um cesto, impermeabiliza aquele cesto com piche, coloca o seu filho, vigia a hora que a mulher, que a princesa, filha do Faraó, ficava ali tomando banho na beira do Nilo, ela faz tudo bem planejado, treina com a sua filha Miriam, tudo que Miriam falaria, mas eu fico imaginando aquela cena, quantas vezes eles repassaram aquelas conversas, Miriam, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Então, ela coloca Moisés no cesto, coloca junto do junco, onde o Nilo não iria levar a criança, na exata hora que a filha do Faraó estava ali. E a filha do Faraó, então, acha a criança, reconhece que é uma criança hebreia, pega a criança para si, e aí já chega Miriam, né? Como quem não quer nada. E aí, tudo bem? Achou uma criança? Você quer alguém para amamentar? Eu fico imaginando a cena de uma adolescente, né? E aí ela fala, olha, eu tenho uma mulher que pode amamentar esse bebê aí para você. Era a mãe de Moisés, né? Então, Joquebede pega Moisés, volta com Moisés para casa, olha que alegria dessa mãe, né? E ali ela cria Moisés, durante uma boa parte da sua infância. Nesse tempo, Joquebede, gente, vocês imaginam o quanto que Joquebede encucou na cabeça de Moisés. A fé, os valores, os princípios, né? Até o dia que a princesa pede Moisés de volta, ela leva Moisés para o palácio, né? Leva Moisés, entrega o filho mais uma vez para a princesa. E a partir daí, Moisés vai ter agora o seu cenário completamente modificado, né? Sua vida completamente modificada. Então, agora, isso aí foi o panorama que o Rafael deu, né? E a lição que ele colocou muito é que Joquebede teve um plano de ação. Ela planejou, ela pensou cuidadosamente em tudo que ela ia fazer. Ela era uma mulher de fé, ela entregou para Deus, mas ela fez a parte dela. Então, fé e planejamento andam juntos, né? A gente não pode esquecer disso. A gente, muitas vezes, pensa, eu espero em Deus. Ótimo, que bom que a gente espera no Senhor. Mas a gente tem a nossa parte, né? Em todas as coisas que a gente vai fazer, a gente tem o nosso planejamento, né? Bom, então, agora eu queria tratar uma curiosidade com vocês, porque a gente vai falar muito agora, durante essas aulas, sobre povo hebreu, povo israelita... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto